...organizadores deste fórum, muito particularmente os senhores e senhoras dirigentes do ETOF de Habitat, Dr. Marcolino Mofo, cinco representantes das várias organizações aqui presentes ou representadas, eu devo, em primeiro lugar, exprimir os senhores agradecimentos pelo convite que foi feito ao Ministério para se fazer representar. E eu fiz questão de que o Ministério fosse representado ao mais alto nível. Porque considero que é momento para o diálogo, é momento para a redução da perspectualidade, que é ser que está subjacente à abordagem de questões completas, como são as que tratam as organizações que estão aqui a representar. Estou a me referir a conflictualidade a nível da gestão de terras, nomeadamente, conflictualidade em torno da gestão urbana ou urbanística, e ligado a isso, a gestão das próprias populações da sua localização em termos de áreas urbanas. Eu devo dizer que, até há pouco tempo, senti, eu pessoalmente senti, um dimensionamento, creio que, em alguns casos, até excessivo, da componente política da abordagem dessas questões, desses problemas que acabamos de referir aqui. E eu acho que, além da perspectiva política, que não deixa de estar subjacente ao problema da habitação, ao problema dos reaventamentos, da deslocação de grupos populacionais, da resolução dos conflitos de terras, dizia eu, além da perspectiva política, há uma perspectiva social, uma perspectiva sociológica, uma perspectiva antropológica e até demográfica, que devem ser também consideradas. E creio que assim podemos todos ganhar o trabalho que está a ser realizado, e cujo objetivo último, creio que em comum, é, no fundo, beneficiar as próprias populações. Então, os decenatários finais, quer do trabalho das várias organizações que, portanto, representam, quer da parte do executivo. Também é verdade que nem tudo está bem na gestão destes problemas. Portanto, o diálogo, do lado da gestão, a nível do executivo. E o próprio executivo, em várias ocasiões, mostrou claro que há situações que exigem melhor tratamento, um tratamento mais cuidado. Daí que eu considero que, em vez de executivo e sociedade civil andarem de costas giradas num problema tão importante como este, eu creio que é mais importante, portanto, unirmos todos os esforços para irmos todos em encontro do objetivo que nos parece ser comum. Eu creio que há alguns mecanismos que existem e que podem ser potencializados. Por exemplo, isto pode ser mecanismos para o diálogo. Por exemplo, os conselhos provinciais e os conselhos municipais de consultação e concertação social podem ser um mecanismo bastante importante para o diálogo e um canal de comunicação importante para o tratamento destas situações. A nível local, a nível do próprio município, a nível da província. A legislação que cria os conselhos de consultação e concertação social é bastante flexível quanto à sua composição ou quanto à oportunidade do convite de entidades ou pessoas para participarem nas reuniões. Eu acho que devemos fazer o total proveito desse organismo. Aí, onde, eventualmente, haver alguma dificuldade de estabelecerem pontes, subiadamente para a participação, para a publicação, no quadro dos conselhos de consultação social, não, de quando, no Distrito da Administração do Território, estamos disponíveis e abertos para ajudar na solução de modos que se encontrem estes organismos de concertação. Eu acho que também é o momento de sairmos de um ambiente de contratação para um ambiente de parceria, ainda tendo em vista o mesmo objetivo. O objetivo único é servirmos todos das populações. Então, vamos ser parcerios. E ser parcerios não significa necessariamente que temos a mesma opinião, absolutamente, que temos que ter a unanimidade. Se calhar, portanto, as organizações da sociedade civil são aqui representadas, se calhar vão ouvir palavras menos agradáveis da parte do executivo. E, vice-versa, o executivo não está preparado também para ouvir, eventualmente, palavras menos agradáveis, se for um caso. Mas, sobretudo, eu acho que a visão que deve haver em relação à sociedade civil é que tantas pessoas que estão a... e as organizações que se preocupam com as populações, são organizações, e até por alguém contrário, que são de boa fé e que com as suas contribuições querem também ir para o mesmo objetivo, que é no fundo do executivo, de servirmos melhores populações. Talvez, em alguns casos, o que não tenha acontecido é a melhor forma de fazer essa comunicação. E aí também, eu acho que é importante que as organizações da sociedade civil contribuam para o executivo, com propostas, com soluções, propostas de soluções, em vez de muitas vezes, como também aconteceu, apenas com crítica, e não gostando de ter uma crítica pouco construtiva, que, então, acaba por afastar mais as pessoas que não levam à resolução dos problemas. Eu tenho acompanhado as questões ligadas às terras, as questões ligadas às questões urbanas, mesmo antes de estar no executivo, e eu estou há relativamente pouco tempo, mas hoje, na Assembleia Nacional, acompanhamos algumas das situações. Eu estou recordado, por exemplo, de um estudo que foi feito pelo EFOS Habitat, e que foi enviado ao Parlamento Europeu, quase em termos de uma queixa contra o governo angolano, que estava fazendo movimentação fornada de populações, etc. Claro, para os europeus que receberam aquilo, a mensagem é interpretada de um outro sentido. Eles interpretam aquilo como em inglês chamam ethnic cleansing, purga étnica. tirar alguém que estava com a casa a cair na boa vista para arranjar uma casa no plano, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes o estrangeiro que não conhece a realidade, interpreta isso de outra maneira, e em vez de vir ajudar a resolver as situações, às vezes o que acontece é que esses de fora também vêm e põem da rádio da ruína nas situações do nosso país. E então eu tenho que aqui também é uma área em que o diálogo é bastante útil. Há também um aspecto que eu acho importante, é de respeito. É importante partilhar com essas organizações internacionais ou estrangeiras a informação do que se faz daqui, mas também é importante fazê-las conhecer mais concretamente a realidade que vivemos, por um lado, e, por outro lado, tanto quanto possível, contribuírem para as soluções, em vez de contribuírem só para as críticas ou apenas para o atirar, digamos assim, do ambiente que já existe. Portanto, eu, do que eu conheço, por exemplo, não vi ainda uma organização que tenha estado aqui a ajudar, por exemplo, no outro lado da questão que eu vou referir a seguir, que é, por exemplo, trabalhar de uma maneira metódica na educação das próprias populações para não se colocarem em algumas situações que põem em risco muitas vezes a sua própria vida. Portanto, quando se coloca numa barroca como ainda dias vimos na... quando vimos ainda a dia na trilobidão, põem em risco as suas próprias vidas. Portanto, eu acho que precisa educar para que essas situações não ocorram. Também temos que fazer uma educação no sentido de... limitar ou mesmo extinguir o aproveitamento negativo, oportunista que certas pessoas fazem das questões quer de terra, quer das questões de gestão urbana, portanto, mas para que possam fazerem comércio em seu próprio proveito. Nós sabemos que há casos de pessoas que ocupam ou constroem casas dadas, pretárias numa determinada localidade, só porque sabem que aí vai ser feito um projeto para depois, quando o governo lhes tirar, dar uma casa, depois dizer que essa casa ocupa um outro títrio e assim, motivamente. Há passos estão desatados, alguns estão a ter um devido tratamento. Eu estou, e creio que também estão recordados, mal se anunciou que o governo ia fazer a estrada marginal sudeste, que é assim, que é que a gente chama, a que sai da fortaleza, portanto, por fora, todos nós acompanhamos. Imediatamente começaram a surgir casas ao longo do tratado do que ia ser aquela estrada. Eu acho que também temos de ter a coragem não apenas olhar e criticar o executivo quando a questão dos reaventamentos, as questões de terra não são a ser tratadas devidamente, mas também devemos ter a frontalidade de atacar essas situações quando existam, denunciar até, mas sobretudo prevenir esse tipo de situações. Ligado a isso, acho também que devemos contribuir para a educação dos cidadãos, mesmo em relação ao confívio comunitário, tanto a nível das urbanizações, a nível das próprias zonas rurais ou das zonas urbanas, porque a própria qualidade de vida muitas vezes depende disso. Mas se vamos construir as casas de uma maneira desordenada, como estamos a ver mesmo aqui na periferia de Luanda, sem acesso, sem possibilidade de acesso, sem possibilidade de se construir os serviços líneos, etc, etc, vamos constatar que, em vez de estarmos a encontrar uma solução, estamos a encontrar problemas, basta uma chuva, pode ser pólvora, doenças, etc, que não resolve o problema da população. Portanto, ajudarmos a resolver esse tipo de situações também é bastante importante. Eu creio que, eram algumas das questões que eu gostaria de partilhar convosco, dizer, como eu me referi no princípio, que nós estamos disponíveis, estamos abertos, eu estou a ver aqui as determinações das várias organizações que têm estado envolvidas nestas relações, acredito que estejam aqui representadas, portanto, além da ETOE de Habitat, estou a ver aqui a Mosaico, o Munga, a ACC, entre outras, organizações que têm estado empenhadas neste trabalho. Portanto, eu encorajo que continuem a fazerem trabalho, mas, sobretudo, retirem um pouco a carga política, política excessiva que às vezes existe e que prejudica muitas vezes o relacionamento. Portanto, vamos, quando há questões, coloquem-nos frontalmente. Portanto, nós estamos disponíveis, coloquem através dos conselhos municipais da escultação, coloquem-nos conselhos provinciais da escultação e, se ainda assim, houver dificuldades, nós estamos abertos, portanto, podemos colocar à disposição dos dirigentes de todas essas organizações os nossos contatos institucionais e, a qualquer momento, podemos ajudar a tratar algumas dessas questões. Portanto, eu desejo bom trabalho, eu estive a ver os temas e me parecem temas interessantes, só constatei, acredito que alguma abordagem dessa pode ser feita dentro dos temas que estão aí previstos, mas na própria distribuição dos temas, acho que faltou esse outro lado da questão. O trabalho que temos que fazer com as próprias populações, com as próprias comunidades, no sentido de que elas não se coloquem em situação de risco ou de vida ou em situação de risco de saúde para essas próprias comunidades. ainda há poucos dias eu participei do Bailundo numa reunião da ADRA e algumas destas questões foram levantadas. Um dos grandes problemas que tem sido colocados é o problema da gestão de terras. Não atrascemos as conclusões, as sugestões, as propostas que podem ser enviadas ao executivo no sentido de melhorarmos esta questão em benefício último das populações. Portanto, desejo a todos bom trabalho. Eu permanecerei ainda aqui durante algum tempo. Muito obrigado.